O que eu vejo é morte, eu não vejo outra coisa, eu vejo morte. É uma soja de matança, é uma soja de sangue, derramada de sangue. O que mais gera hoje, assim, conflito, né, destruição dos territórios, né, e violência é a expansão da soja. Será pra gente ser reconhecida, o governo olhar pro nosso território, será que nós precisamos morrer também? Essa reserva aqui é uma reserva APP do lago, e depois do lago tem a reserva legal, que é do assentamento 12 de outubro. Só que essa reserva aí foi ocupada. Tem muitos que estão utilizando da queimada pra fazer limpeza. É um foco aqui, é outro ali, nós não estamos dando conta de apagar fogo, é muito fogo. Todo ano queima isso aqui, porque estão limpando, eles estão botando fogo pra limpar, pra legalizar nossa reserva legal. Tudo que tá acontecendo no Brasil tem sangue indígena, né, tem sangue de quilombolas, tem nosso sangue. Tem sangue das mulheres, tem sangue de crianças, tem sangue de jovens, tem sangue de cacique. E se nós não cuidar desse ecossistema, mata atlântica, do cerrado, da Amazônia, todos vão sofrer, vai ter seca. O país de primeiro mundo também tem sangue indígena, né, tem sangue quilombola, porque é eles que estão comprando, é eles que estão financiando essas empresas que dizem que é desenvolvimento verde, soja verde, isso não existe. Pra plantar soja precisa desmatar hectares. Grupos de empresas internacionais com poderio econômico, influência política, que vai ocupando essas áreas, aquecendo esse mercado especulativo de terra, né. Bunge e Cagil tem toda uma responsabilidade social, ambiental, sobre esses crimes ambientais, esses conflitos sociais. No entanto, elas pouco aparecem nas manchetes como as causadoras desses conflitos. Tava aqui só olhando, sugado, tava aqui na beira, daí ele já saiu dali, aquele ali, daí disse, tá me chamando? Eu disse, não, não tô chamando não. Pô, vem cá, passa pra cá, e deu vários títulos. Eu tava lá na mota, lá, ele meteu a arma na direção. Você tá ameaçando a gente? Não. Você vem conversar com a gente, vem fazer ameaça? A violência aqui é grande, tiram aí, se a gente encostar aí, eles já estão atirando. A fazenda estronda aí é muito grande, aí que eles dizem que é deles aí é 365 hectares. Na verdade, eles ocuparam as áreas que é das comunidades, né, invadiu e entraram fazendo guarita. Depois de eles derrubar, desmatar e queimar, eles metem o trator pra cima, gradeia, prepara o terreno e planta soja. E vende pra cardil, pra bung, entendeu, que é a compradora de soja. A gente sente cercado, né, porque aqui a gente tá no meio. Vem um fogo dali, vem dar culado, a gente tá no meio, a gente fica cercado. A gente quer viver na comunidade em paz, no local da gente, e respirar um apuro. Mas nem isso nós não temos mais direito mais, porque a gente é ilhado pela soja, pelo agronegócio. Nós que somos pequenos produtores, é que põe comer na misa de todo mundo. Então, se nós não plantar, ninguém não vai comer. Os grandes só pensam em vender, e vende pra onde? Pra fora. Haja décadas pra nós conseguirmos reflorestar uma situação dessa aí. E aí a gente leva aqui neste lugar aqui. E a vida toda, e eu pretendo, uma vez, eu morrer aqui mesmo neste lugar. Dinheiro não é importante, o importante é a vida. Todo o país, Alemanha, França, Estados Unidos, China, todos que eles compram, eles estão ajudando a desmatar. Tem que falar, Brasil, pare. Pare que você tá indo demais. Se você não parar de fazer isso, a gente não compra mais nada do Brasil, e a gente não vai fornecer nada pra ir pra lá. Porque você tá matando eles também. O que você tá matando eles também?